Música Perpassando entre linhas da história A coragem e determinação Um retrato de lutas entre glórias Das consigo as marcas de muitas mãos Dançáveis, galejadas, insistentes Ligadas por olhares cheios de emoção Aflixando o futuro prometente Compatendo as dificuldades com disposição Sul Brasil, terra querida Pouco honesto e trabalhador Pouco honesto e orgulho para toda a vida É um beijo de esperança Fé e amor Música Música Da mata densa e desafiadora Uma cidade organizada e promissora Nossos heróis desbravadores Mais que vésperes, mais que doutores Muitos adormimos, outros lembrados Pujo valor não calculado A cada um a nossa eterna gratidão Sul Brasil Nossa terra, nosso chão Sul Brasil Terra querida Pouco honesto e orgulho para toda a vida É um beijo de esperança Pé e amor Música Música Seu sustento vem da agricultura O comércio e a indústria em expansão Junto ao encanto de nossas belezas Tanto arda graça Toda a composição Do índio ao caboclo e o imigrante Cada um com o seu valor Usando a sua inteligência De gostadas lá no canto Com o bravô Sul Brasil Terra querida Pouco honesto e trabalhador Sul Brasil Para toda a vida É um beijo de esperança Pé e amor Sul Brasil Terra querida Pouco honesto e trabalhador Sul Brasil Pouco honesto e orgulho para toda a vida É um beijo de esperança Pé e amor Música 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 Música